Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do vlog Mudei de Ideia. O vídeo de hoje a gente vai ter uma resenha assim, muito fofa e meiga, vamos lá. O livro de hoje é esse daqui, gente, vou botar a capinha completa aqui. É Presentes da Vida, Emily Giffin, acho que é isso mesmo, a editora Novo Conceito. E o substituto aqui, nem sempre o que precisamos é o que realmente, nem sempre o que queremos é o que realmente precisamos. Esse livro, gente, quem deixou ele comigo emprestado foi a Alice Ribeiro, quando a gente gravou o perfil literário dela, era um livro que ela recomendava e ela aproveitou e deixou pra mim emprestado. Enrolei um pouquinho, mas dei conta agora. Ele tem uma formatação muito grande, muito espastada, então sim, é um livro grosso aparentemente, mas ele não é tão, tão grande assim não, pra falar a verdade. 383 páginas. E aí, gente, que essa menina aqui, essa Emily, ela tem outros livros também que são best-seller, que é o Ame o que é seu, Questões do Coração, Baby Proof e O Noivo da Minha Melhor Amiga, que é uma adaptação pro cinema, só que é uma coisa meio estranha. O Noivo da Minha Melhor Amiga, a história é essa, mas o título ficou do outro, não entendi muito bem porquê. Mas a questão é a seguinte, no dia eu até comentei isso com a Alice. A capa dele, o título, o subtítulo, sinceramente não tem nada a ver com a história. Tipo, no final você até entende, mas eu achei que tem muito cara de autoajuda, esse presente da vida. Nem sempre o que queremos é o que precisamos. Eu não entendi muito bem o porquê, assim, no final faz sentido, mas assim, não sério. O livro, ele é um tiquilite, assim, aquela coisa bem menininha mesmo, bem quem gosta de Mary Kiss, Karina Risse, não sei o que, essas coisas, Bridget Jones, é bem assim. Pega um filme de comédia romântica, o roteiro, baseado num livro, pronto, é esse livro aqui. Tipo, é aquela coisa bem doce, bem leiguinha, bem assim, em alguns pontos até mesmo clichê. Mas é um livro de livro que eu gosto de ler de vez em quando, gente, pra sair do lugar comum, pra ler uma coisa leve, divertida e tal. A história é basicamente o seguinte, tinha a Darcy e ela tinha todos os homens aos seus pés, trabalho, não sei o que, uma vida tranquila. E aí que ela resolve, acaba tendo um caso com o melhor amigo do noivo, ela estava noiva, já com o contato marcada. E um mês antes do casamento, depois de um mês antes, ela desfaz o casamento, não sei se é um mês, uma semana, bem próximo. Comunicando a ele, inclusive, que está grávida desse melhor amigo dele. Então, a história se desenrola a partir daí e ela acaba descobrindo que, na verdade, o noivo também estava com a melhor amiga dela. Então, foi uma troca meio louca, ela ficou revoltada, não sei o que, e ela resolve ir pra Londres, ela briga com a mãe dela também, não sei o que. A questão é o seguinte, no começo, no começo até na metade, mais ou menos, você toma ódio mortal da cara dela. Tipo, no sério, eu ficava querendo matar essa menina, eu falava assim, gente, que menina chata, mimada, ela achava que todo mundo tinha que fazer o que ela queria. E não sei o que, e aí até que chega num ponto que ela vai ficando cada vez com menos amigos, menos amigos, menos amigos, e o último que sobra fala, É, porque você é assim, 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 assim. Não sou! Tipo assim, eu já visualizei a cena toda na minha cabeça, né? Tipo, já tem o cenário montado, já pode filmar. E aí que, na verdade, assim, esse amigo que conseguiu falar pra ela todas as coisas que todo mundo tentava falar, em forma de conselho ou não, ou diretamente também ela não percebia, que faz ela cair a ficha e aí ela começa a falar, não, então eu vou mudar. E ela realmente se esforça pra mudar e o final do livro, basicamente, é o resultado da mudança dela, mas eu não posso contar mais o que isso podia acontecer pela caramba. Então, e ela tem o neném e tal, enfim, a gravidez corre tudo bem, mas é um livro assim, gente, como falei, é um livro que eu acredito seja essencialmente feminino, não consigo imaginar um homem lendo isso, só a título de curiosidade. Mas, assim, é um livro fofo, meigo, tranquilo, coisa assim, pra curtir mesmo, é uma comédia romântica literária, eu costumo falar que esses livros de menininha são assim. Então, assim, é uma coisa que eu gosto, é um tipo de leitura que eu recomendo, não é uma coisa que eu leio sempre, mas eu gosto de sempre estar lendo, alternando com os livros que eu tô lendo, porque é uma coisa que me relaxa, me descansa, é um momento, aquela coisa assim, as meninas vão me entender mais, né, aquela coisa bem feminina mesmo, um momento da gente, final de semana, um spa, uma unha que a gente faz, aquela coisa bem, eu e as minhas amigas e tal. Esse, pra mim, esse tipo de livro é isso, e eu recomendo ele por conta disso. É, entendi porque que a Alice recomendou, ele realmente muito, muito gostoso e muito legal mesmo, muito obrigada, Alice, e você tá voltando pra sua casa em breve. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado dessa resenha, infelizmente eu meio que excluí os meninos da resenha, mas é uma realidade. E sabe o que eu acho mais engraçado? Eu vejo que tem muita coisa assim, tiquilite, não sei o que, voltada pra aquela coisa bem mulherzinha, eu fico pensando, será que existe um tipo de literatura só pros meninos e que as meninas não, não é perfil mesmo pras meninas? Vocês sabem me dizer, me conta isso, vocês, porque eu não conheço, tipo, igual eu falo, isso aqui é coisa que menino não é, homem não vai gostar de ler isso. Aí eu fico pensando, será que tem algum tipo de livro que mulher não vai gostar de ler, que é bem específico, sim? Vai, troca ideia aí, que vamos conversar, vamos surgir isso aqui aleatório, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de se inscrever caso você ainda não seja inscrito no canal, dê um like pra ajudar na divulgação do vídeo, compartilha com todas as suas amigas meigas e fofas, e aquelas também não tão meigas e fofas assim, um like meio. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.